700 de AR, meu filho Ah, pera aí também, né? Não vai me matar Vou quebrar da porrada, você tá fudido Eita, saca só meu visual, Souza O cara tá parecendo uma picha louca Vamos fazer aqui, primeiro a gente faz uma pitulinha aqui, ó Pode tomar êxtus? Pode, vai, pra durar mais, vai Vem, vem, pode vir Passei a resenha aqui, ó Quebrar um punk na porrada Quebrar minha cara Que isso? Essa não valeu, pera aí, pera aí Não valeu não, vai tomar no cu, vai tomar no cu Caramba, moleque Vai usar hacker na casa da mãe, filho Usando hack, o cara tá usando hack Vai tomar no cu Não valeu não, meu filho Caraca, rasguei o punk Não valeu não, não valeu não, pera aí